Fala pessoal, tranquilo, eu de novo, vamos fazer mais um vídeo e o que acontece? Essa aqui é uma placa que a gente consertou e voltou com defeito. Eu não testei ela ainda, não liguei, mas o dono falou que tá com defeito e enviou de novo. E o que acontece? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu achei curioso fazer esse vídeo. Porque normalmente as placas que a gente conserta e dá retorno, o dono não fala nada, ele simplesmente fala, ó, a placa parou de funcionar. Nesse caso específico, não. O dono, ele abriu a placa, tentou colocar um bloco e após isso a placa parou de funcionar, segundo o que ele falou. E ele até pediu desculpa, falou que ele mesmo que destruiu a placa, ele mesmo que danificou a placa e repassou pra gente. A gente falou, não, sem problema, manda que a gente vai verificar. Inclusive eu vou até ler mais ou menos o que ele falou. É Betino, se eu não me engano, o nome dele. Obrigado pela honestidade, tá? Inclusive é um negócio que não acontece com a gente, porque eu falei, eu preciso gravar isso, é uma coisa curiosa. Então assim, ele escreve exatamente essas palavras. Bom dia, tudo bem? Irei reenviar pra vocês a GPU. Fui blocar a placa para usar num loop, né? Aquele sistema de água. E ele fala, desde já informo que fui o culpado. Aí ele fala que enviou a placa já com auto-ecula. Se a gente conseguir resolver a placa pra já mandar a blocada, porque daí não tem mais esse risco de ocorrer isso. Então, agora vamos conversar aqui. Esse lance de blocar a placa, eu acho muito interessante e eu acho muito da hora. De verdade eu acho legal. Só que, dependendo da medida do termopad... Vai lá, vai o Paulo falar do termopad. É porque é. Dependendo da medida do termopad, o bloco ele não tem muita, vamos falar assim, maciez. O sistema de mola. Ele é muito rígido, ele é rígido demais. Então o que acontece? Se você tá fechando a placa lá e tá com o termopad errado, vamos supor que você pegou um bloco e não tem termopad. Não sei se é esse caso. Estamos só conversando. Vamos supor que você pegou o bloco, comprou só o bloco e falou, ah, agora vou colocar um termopad aqui. Você nem mediu nem nada e vai, vou colocar isso aqui. Aí você fecha. O bloco ele não tem mola. Geralmente quando você compra um bloco ou pega ele, ele tem um parafuso direto. Então você vai lá e fecha com esse parafuso e a placa fica totalmente nivelada com esse bloco dependendo do termopad. Então o que acontece? Possa ser que a falta da mola e um termopad incorreto fez pressão no lugar indevido, trincou o dai do chip, quebrou memória, quebrou o sol da BGA e por aí vai. Então assim, a gente recebe casos direto aqui. O pessoal pegou a placa, tava funcionando tudo certinho, foi blocar, blocou e a placa parou. Aí vem pra casa, às vezes dá reparo, às vezes não dá. A gente espera que dê reparo porque é uma placa cara, né? A gente não imagina ter que dar uma notícia péssima dessa. Eu cheguei a medir as linhas de 12V aqui, não tem curto, mas é melhor eu abrir pra ver exatamente o que aconteceu com ela. Aqui tá o bloco que ele mandou, então se der tudo certo a gente vai blocar a placa pra ele, né? Colocar o semopad correto. Então é isso aí, eu vou deixar ela guardadinha aqui, o bloco. E vamos abrir aqui e ver o que queimou, né? O que que aconteceu com a placa. Igor, pega um... Pode pôr os parafusos? Colocar os parafusos aqui. Geralmente eu coloco ali, mas eu já tô um pouquinho bagunçado. Porque a gente mexeu com muita placa hoje. Beleza. Tá me ajudando aí. Bom, acho que eu tirei todos os parafusos. Ah, tem mais um aqui. Bom, eu acho que agora tirei todos os parafusos. Beleza. Ó, já tô vendo aqui, ó. Tá conseguindo pegar? Tem uns capacitores ali que entrou em curto. É, vamos ver o... Vou tirar esse temopad aqui. É bem da linha de 12. Provavelmente na hora que blocou, né? Bateu. Bateu. Aí o capacitou, como é da linha de 12, incinerou. É. Assim, a gente imagina que pode até conseguir arrumar. Só que pegou parte do PCB. Então talvez a gente vai ter que usar até a Dremel, Dremel, pra dar raspagem ali. O nosso receio é sempre quando a gente envolve raspagem de PCB, é que pode pegar alguma trilha. E trilhas, assim, quando é GND, 12 volts, até 3 volts, a gente puxa de algum lugar. Mas quando é sinal, que só tem aquele fio passando, é meio complicado. Mas vamos tentar, vamos tentar. É verdade, né? Vou medir antes. Vai que danificou mais alguma coisa. Porque aqui, se eu não me engano, é o 0.75. É 1.8. 1.8 é aqui. É o de cima. É o 0.75. É uma tensão já... É. Pra chip, né? Bom, vou pro 1.8. Tá legal, né? Essa foi a que danificou. Gostei. Gostei do que eu vi. Gostei do que eu vi. É tudo certo. E qual que foi o reparo que a gente fez nessa placa? A gente trocou esse módulo de memória e esse módulo de memória. Esses dois que a gente trocou. Deixa eu até conferir aqui. 0.49. É, o slot tá trocado, então realmente... Bom, vamos lá, né? Vou fazer o maior cuidado possível. Porque esse tipo de trabalho aqui é só uma chance que eu tenho. Então eu não posso fazer correndo. Eu não posso ter preocupação na minha cabeça com nada. Eu não posso pensar em solucionar esse problema aí. Essa parte aqui eu vou cortar, tá? Mano, primeiro eu vou usar o ferro. Então, o que acontece, pessoal? Vamos medir aqui a linha. Vocês podem ver que o PDF, ele fala que é o VIN aqui, ó. VIN 2, certo? E 16 volts. 16 volts a gente sabe que na placa de vídeo, que é 12 volts. Sempre onde tiver marcado 16 volts é 12. Exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o capacitor de 16 volts, mas é a entrada de 12. Então a gente imagina que no PDF é a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando a gente mede aqui os 12 volts da fonte, a gente não tem um curto. Quando a gente mede no outro 12 volts, a gente também não tem um curto. Cada bobina dessa representa um conector. E quando a gente mede aqui, também não tem um curto. Então esse 12 na placa, ele existe depois que a placa é ligada. Então a importância aí da gente não ter ligado é antes de fazer o vídeo. Então esse 12, ele existe depois que liga a placa. A gente fez todas as medições das ligações externas, nenhuma tem curto. Só que depois que liga a placa, tem curto. E assim, é um sistema que, dependendo do caso, ele carboniza seriamente. A placa pega fogo muito mais do que aconteceu aqui. Só que a gente deu uma olhada por cima assim, ele tem realmente um sistema de seguranças. Ó, tem uns transistores aqui, provavelmente MOSFET. Aqui, aqui. Tem esses resistores 0R aqui, ó. Que geralmente eles abrem. Aqui, ó. Também tem, ó. Com curto. Só que não andaram fazendo sua função. Por isso que aconteceu isso. Se eles tivessem feito a função certinha, não teria acontecido isso. Também a gente não sabe se o dono ficou tentando ligar várias e várias vezes. Que até que teve uma hora aqui, tá? Então fica a dúvida. Se fosse um fusível, a gente... Eu gosto muito mais do fusível. Porque o fusível, ele rompe a tensão e acabou. Não tem mais o que fazer. Esses sistemas que ficam chaveando, às vezes eles... Acontece isso. Então essa é a área que tem, que tá com defeito. A gente vai remover. O que acontece? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou levar até aqui. E o terra, eu já vi que aqui é um terra. Então esse terra aqui é o que tá na lata, é o que tá geralmente na placa. Então eu vou pegar essa parte aqui. Só que aqui, provavelmente é um terra. Vou até conferir com vocês juntos aqui. Ó, é um terra. O que que eu vou fazer? Antes de começar o trabalho, eu vou isolar isso aqui com um V. E vou deixar só esse filetinho aqui do vinho. No caso, é esse ponto aqui no bode de vinho, tá? Que é o pino 10 aqui. É, aqui a gente fez o terra, pegou daqui. Aqui eu passei duas vezes o fio, o jumper. E completei com solda. Pra ter uma maior área de contato aí, pra não vir a esquentar. Porque como a gente tá refazendo um setor, é melhor que sobe do que falte. Aqui é a mesma coisa. Eu passei dois fios e joguei um pouco de solda. Pra aí aumentar a espessura aí, onde vai passar a corrente. Eu acredito que não precisaria disso. Mas é o que eu falei. É melhor sobrar do que faltar. E aqui embaixo, tá o GND protegido. E agora a gente vai, antes de jogar o V em cima, pra dar uma caprichada melhor. Eu vou ver como que tá a situação aqui do curto. E já até ligar a placa pra ver se ela vai funcionar. Porque se eu jogar o V e depois quiser desfazer, é meio chato. Ó, não tem curto. Vamos ver se esse ponto tá chegando até aqui. Tá ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que precisaria receber esse setor. No caso, tem esse carinha aqui em cima. É esse aqui. Vamos ver. É, eu acho que já tá até recebendo também. É, tá recebendo. Tá todo mundo recebendo. Então tudo indica que a placa vai ligar. Eu vou tirar aqui, ó. Fita. Ah, e a primeira vez que essa placa chegou aqui, ela veio bastante danificada. Ela já tinha sido trabalhada em outro lugar. Em outro lugar, fizeram o rebalhe das memórias, da GPU. Inclusive, nem essa tampinha tinha vindo. O chip não tinha essa tampinha. A gente pegou exatamente dessa tampinha e colocou aqui. Se o dono da placa estiver vendo, ele pode comentar aí, debaixo do vídeo. 0.75 é exatamente a área que a gente trabalhou. 1.8. E aqui os 5 volts do USB tipo C. Eu acho que vai funcionar. Eu acho, eu acredito que vai funcionar. Com muita fé aí, vai funcionar. Só melhorar o zoom aqui. O foco, quer dizer? Aí. Vamos lá. Ligar. De novo. Ó, vamos lá. Agora deu uma amperagem maior. Ah, moleque! Vou fazer igual o Iberê. Mais uma? Ó, de novo. É, a placa tava com saudade aqui. Não aguentou ficar muito tempo. Então é isso aí, pessoal. Vou passar o V aqui, deixar mais bonitinho. Vou montar no cooler a ar mesmo. Porque o que acontece? O bloco, a gente não tem um sistema de bloco pra testar aqui. Óbvio, a gente vai montar no sistema de bloco. E vou devolver pro dono da placa já montar nesse sistema pra não correr muito risco. Só que como a gente não consegue fazer um teste extenso pra ver se tem mais algum problema no 3D ali, a gente vai ter que testar realmente com cooler a ar. E aí, vamos montar no bloco, vamos mandar pra ele. Então a gente vai mandar e vai torcer aí que dê tudo certo. Beleza? Vou montar rapidinho aqui. Aí a gente já finaliza esse vídeo aí. Então, pessoal, a gente tá dando continuidade. O thermal pad que o dono da placa usou, ele é condutivo, ó. É, a gente usa essa base pra ver o que... O material que tem em condução... Ó, mede primeiro esse daqui, vai. Esse é o original. Ó, esse é o original da placa. Mede o rosa. O rosinha. Não deu nada. Isolante. Agora, olha esse que ele tava utilizando, ó. Já abaixou a resistência no multímetro ali, ó. Já chegou. E aqui é aquela parte que deu problema. Provavelmente juntou pontos de GND com 12 volts, né? Então é isso aí. A causa foi realmente esse thermal pad aí em regular. A gente vai... Fica até a dica. VRM não se utiliza esse tipo de thermal pad. Só nas memórias e ainda você tem que isolar o capacitor isso aqui. VRM não se utiliza esse tipo de thermal pad.